E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay do canal Pra gente jogar o game 4 Tales, que é aquele card game focado em escolhas E na história, vambora A gente tinha acabado de soltar o Léo, que era o nosso parceiro lá da cadeia, o Leão E a gente tem que fugir pela floresta A gente tem que ir pra barraca dos guardas, aparentemente Tem alguém usando algum truque na barraca dos guardas A gente tem que ir Caramba, mano, olha a quantidade de inimigo aqui Acampamento de bandido Eu não consigo lutar com esses bandidos aqui, não São muitos bandidos, cara Hum, o que que eu faço aqui, sinceramente? Eu posso usar o lockpick aqui, pra roubar comida Vamos usar, vai Vamos usar o lockpick aqui dentro da casa Pronto, não veio nenhum guarda Putz, a estrada tá sendo patrulhada, mano Caramba, mano Eu preciso me mover pela estrada, provavelmente Vamos dar dinheiro pra esse cara aqui, pra... Deixa eu ver os guardas aqui Esse aqui eu posso mandar embora O cachorro eu não consigo mandar embora, infelizmente Vamos tentar farmar um pouco De card aqui, de coisas importantes Nossa senhora Tá, eu vou fazer o seguinte Eu preciso dormir Eu preciso descansar e recuperar a carta Vamos lá Recuperamos três cartas aqui Essa aqui eu faço local chitchat Que é como se fosse... Ah lá, mandado de prisão O que que isso faz? O que que esse mandado de prisão faz? Eu consigo dinheiro E um mandado de prisão Se eu usar essa carta aqui Vamos tentar O que que isso faz? Eu posso mandar prender os inimigos ali em cima Ah, eu posso usar isso pra prender criminoso Ou chantagear eles Como assim? Como assim? Sério? Será que funciona aqui em cima? Na barraca dos caras aqui? Será, mano? Vamos... Eu tô com medo de lutar E me ferrar aqui, mano Eu acho que a gente consegue Dar conta dessa luta aqui Nossa, mas tem muito inimigo, hein? Tem um lobo Que joga bomba Não dá não, mano Não dá pra lutar nem ferrando Acho que a gente vai ter que lutar Contra os guardas normalmente aqui Não tem o que fazer aqui Vai ter que ser assim Na real Vamos vir aqui nos criminosos Será que funciona? Vamos lá Vamos lá Engage Eu não tenho medo, não Vamos lá Talvez tem um caminho Outro Sem violência Ih Ele me deu dinheiro Me deu dinheiro Foi embora Aê Conseguimos fazer o cara vazar Vamos chantagear essa daqui A gata Ela vai embora agora Boa, tá funcionando Tá funcionando Vamos chantagear Vamos usar a green aqui O rato vai embora Com medo da gente E todo mundo foi embora GG, mano Derrotamos Derrotamos Agora mais bandidos Aí Agora a gente Mandou os bandidos embora E eles estão patrulhando o campo Caixa de armas Poachers O que esses poachers fazem? Eles vão roubar a gente O que esse weapon catch? Vamos dar uma olhada Eu acho que tem algum bom loot Apenas essas partes Olha Porra, mas eu não consigo pegar, mano Sacanagem, hein Eu não consigo pegar aquilo ali E se eu descansar? Se eu descansar vai vir bandido Hum Droga, hein Tá, vamos fazer o seguinte, então Pegar isso aqui Não tem como É impossível Vamos falar com esse druida aqui Não, não adianta Vamos ter que lutar Provavelmente Estamos sem grana Vamos ter que lutar É isso Vai rolar porrada Ou a gente dorme Vamos dormir mais uma vez Recuperar umas cartas Pronto Infelizmente a gente Entupiu ali em cima de Aê Throwing knife Dá pra roubar Agora dá pra roubar Dá pra roubar aqui as armas Duas facas de arremesso Mas pra que servem essas facas de arremesso aqui? Ó Ali em cima tem um poacher Eu posso virar amigo dele Mas ele só vai me dar comida Droga Eu não quero comida Eu tô cheio de comida Isso aqui eu posso usar em combate Essa carta aqui Então eu não vou gastar Essas facas servem pra quê? Eu posso matar Ganhar green Nossa Mas aí é Cruel demais Caralho Vamos derrotar esses caras aqui No combate Vamos lá Seguinte O HP Não tá alto Tá baixo Eu vou mandar o cachorro embora Pra ele não chamar ninguém Vai embora cachorro O cachorro é um problema Tá? Ele chama a gente Eu vou dar dano nesse cara aqui Vou matar ele com uma faca Pronto Vai dar um de dano ou dois? Vai matar Morreu Pronto Morreu Acabou E eu vou usar a cura aqui Tenho duas curas aqui Ah, ele foi embora o cara Beleza, deu certo A gente derrotou os caras aqui Tem que ir embora pela Pela rua patrulhada agora, né? Vamos usar fama com esse cara E conseguir um caçador Pra ajudar a gente Aê, agora a gente tem um caçador Esse cara vai ajudar a gente em combate Provavelmente, né? Ah Encontramos Puts Uma emboscada, mano Uma emboscada cheia de inimigo aqui Sacanagem, mano Tá, vamos se curar aqui Caramba, mano Olha a quantidade de inimigo aqui nessa emboscada Caçador luta com a gente É, ele é Ele é um lutador também Ele não tem armadura Ele só tem ataque Infelizmente Eu posso conseguir alguma coisa aqui Será que eu consigo lutar? Vamos mover essa floresta pra longe? Apareceu uma casa Uma mansão Droga Druida da floresta Não tem muitas condições aqui De conseguir coisa boa, não Caçador vai me dar cura Acho que eu vou ter que lutar Não tem escolha Vou ter que lutar, mano Tô ferrado aqui Vambora Engage Eles tem o bode O bode é bem forte, mano Todo mundo pode ser bode Vamos lá, caçador Caçador tá comigo aqui Eu posso usar green? Não posso Não, então não tem como Não tem como usar nada aqui Talvez eu consiga Mandar embora esse coelho Aí o coelho foi embora Tchau, coelho E vou bufar meu aliado aqui Bufar meu ataque Beleza, a gente vai apanhar agora Matamos Beleza, a gente tá matando guardas Matar guardas é um problema nesse jogo O que sobreviveu vai fugir agora Vamos lá Nós estávamos começando Pronto O caçador foi muito útil aqui Ele ajudou pra caramba, gente Aê Ah, é o Léo, mano Encontramos o Léo E aí, Léo Léo apareceu do seu posto escondido Bom, Lepen Como é bom te ver Venha Eu não sabia que você estava esperando companhia Aparecer sem avisar é bem rude Tô feliz que você esteve bem, meu amigo Venha, entre Tô fazendo chá Ok Vitória GG, mano Salvamos o Léo da cadeia Encontramos com ele na floresta Pronto The Prisoner Completo Good to have you back, old boy Aê, Volipen Você parece pior do... Ah, pulei sem querer Você tá indo bem? É essa lira Ela parece que fez algo comigo Eu tenho tido essas visões Visões? Parece que eu tô vendo o futuro Ou eu não sei um possível futuro É, stop tugging my tail Eu não sei o que significa isso Pare de pisar no meu rabo Sei lá Eu tô falando sério Ah, tá Prova Quando você tava na cela Você viu os guardas falarem sobre te mover Te tirar de lá Sim Eles estavam dizendo que eu ia me mover pra Cap e Bara E daí? Vê Isso foi parte da minha visão Hum Tudo bem É... Adivinho Me diga isso Por que eles iriam me mover? Porque eles não disseram... Porque eles não disseram nada do porquê Isso eu não sei Mas Seja lá o que for Não era bom É, eles provavelmente iam mover o Léo E matar ele, né? Vambora Vamos passar Quem quiser ler o diálogo pode ler Eu vou ler só por cima pra gente entender Bom Tá indo A história tá indo A gente tá conseguindo salvar os personagens Putz Uma cidade vai pegar fogo ali, mano Tá, seguinte Agora a gente tem outra visão A gente tem aquela... O massacre que vai rolar aqui Nossa, é um diálogo chato, mano Tá, beleza É o seguinte, galera The Helping Hand Tá, a gente tem que ajudar os mineiros Que tão presos aqui É... Esse jogo ele tem uma parada de Doom Né? É... Que vai rolar A gente tem que ajudar os mineiros, galera Vamos vir aqui ajudar os mineiros Porque eles prova... Ué, não tem como Peraí O pai de Volepem Que é o Corvo E os mineiros estão barricados dentro da mina Logo, Lady Catel Vai ordenar que guardas armadas ataquem E matem todos os trabalhadores Deve haver um jeito de prevenir isso Com diplomacia ou pela força Caramba, tá Esse aqui é o líder da revolta Mas vamos vir aqui Não, não vou vir aqui nesse cara, não Vamos vir aqui no líder da revolta aqui Os mineiros estão em perigo E não apenas Da milícia local Blá, blá, blá Vamos falar com esse cara aqui Vamos visitar ele Pronto, vambora Visitar o chefe da... Da revolta ali Passe pelo bloqueio Beleza Então a gente tem o Léo com a gente O Léo se aproximou da entrada da mina Ele podia ver o cerco da milícia do lado de fora As coisas estavam quietas por enquanto Os protestantes foram... Os manifestantes foram presos lá atrás E a milícia estava firme Ok A gente tem que ir lá e resolver esse problema E soltar os mineiros E não vai ter que ir lá Com todas as milícias Ao redor Tá, seguinte Lutar vai dar problema A gente vai ter que fazer isso aqui Na surdina, né Um stealthzinho Eu posso dar comida pra esse cara Pra conseguir cura Ou eu uso fama Fama não vai funcionar com a guarda Nem comida Não, meter uma flechada no guarda vai... Caminho perigoso Ó, tem um caminho perigoso aqui Que a gente pode ir, mano Pela floresta Matar esse cara aqui Vai me dar green Healing Balm Uma criatura vai pra... Pro cemitério E duas criaturas vão patrulhar a gente Aí não, né Ó, tem inimigo aqui patrulhando a gente Vamos... Conseguir aqui Um cara pra ajudar a gente Pronto Talvez a gente consiga Convencer esse cara a ser nosso amigo, né Neste little secret Ele vai contar um segredinho pra gente E ele pode contar pra gente Vamos conversar com ele Não, peraí Não, não é isso não que eu quero Aí Ele tem um segredo pra contar pra gente Que que é isso que a gente pegou aqui Olha Hum, esse cara sabe entrar Esse oficial da milícia A gente tem que conversar com ele Tá, o que que isso aqui funciona? Hum, isso aqui Essa história aqui pode ser devastadora Pra reputação de alguém Talvez no meio da luta Funcione contra o oficial da milícia Só digo isso Hum Vamos conseguir comida aqui Ou a gente consegue outra coisa No caminho perigoso Highway Beast Olha Vamos chamar um pessoal aqui Ah lá Um monte de bandido na estrada O que que a gente pode fazer com os bandidos? Contratar eles? Vamos usar esse segredo aqui Não Esse segredo eu vou guardar, mano Ah, eu posso contratar o serviço deles Vamos usar Vamos usar fama com eles Ou a gente usa green? Vamos usar green, vai Conseguimos um dedo duro Um snitch O que que esse cachorro aqui faz? Hum, ele rouba dinheiro de lá de dentro Eu não quero isso, mano Eu quero Vamos pagar o cara aqui pra receber cura Tchau Pronto Isso a gente vai poder usar em combate a cura Olha Um trader Quando o Gribbo te faz uma oferta É geralmente vale ouvir ele Tá bom, vamos ouvir Como é que eu uso essa parada aqui? Como é que eu Ah, ele tá procurando por documentos oficiais Quem será que tem esses documentos, hein? Quem será que tem esses documentos oficiais? Será que esse cara aqui tem? Ah Tem que roubar esse cara aqui É o que a gente precisa fazer Agora, como a gente vai fazer isso? Eu não tenho a mínima ideia, meu nobre Vamos pegar comida aqui Você sabe o que eles dizem Uma apple por dia e tudo isso Ó, chegou uma patrulha ali Ah, dá pra trocar de carta? A gente pode atirar Local shit chat Fofoca local A gente pode roubar deles Vamos roubar O documento desse cara aqui Volipen esperou o oficial É É O oficial Entrar numa conversa E De maneira sorrateira Apareceu atrás dele Ah lá Ele roubou O documento do bolso do cara O cara não sentiu nada Beleza Ah Vamos entregar pro sapo Vamos lá O sapo tá querendo O documento da gente Por informação Vambora GG Toma aí, sapo Ah, ele me deu uma cópia Ele me deu uma cópia falsa Pra eu poder usar Na porta ali E invadir Olha só Tá Eu queria Não, não quero isso não Ahn Vamos matar um cara Dentro do Vamos matar um inimigo No cemitério aqui Na patrulha Pra gente não precisar lutar Matar o cachorro Que aí o cachorro Não vai dar problema pra gente Vamos matar mais um Matar o bode Pronto Matar os inimigos mais problemáticos Da patrulha Pra gente não ter problema E vambora Isso é worth o problema Putz, a gente precisa ir pra cidade Criar uma Uma cópia do documento Beleza Pensei que a gente Pensei que a gente Pudesse usar Esse forgery Pra entrar de uma vez Mas não vai ter como não Vamos pegar a comida aqui Talvez a gente tenha que lutar Mano Eu não sei o caminho da cidade Estrada patrulhada Mandar embora Tá, tem um caminho mais fácil De entrar Beleza A dica que a gente tem aqui É a de que a gente precisa Forjar esse negócio aqui Vamos conseguir fama Aí, conseguimos bastante fama Aqui com o cara Droga A gente não consegue Entrada da cidade Nem ferrando aqui Mano O jogo O jogo não O jogo não ajuda não Vamos usar o cachorro Pra conseguir umas armas aqui Cadê o botão de roubar? Ué, não tinha como roubar não As armas Droga Vamos dar a raiz Pro preguiça Pra ele dar um remédio Melhor pra gente Puts, os guardas Estão todos aqui No lugar, mano Tá Eu vou ter que fazer O que eu não queria Vamos usar fama aqui Um amigo da patrulha Ah lá, ela me deixou entrar Beleza Uai Região completa Caramba Ok Se encontre com o Karst Uai, eu pensei que eu fosse precisar De alguma Alguma outra coisa específica Tá bom Agora tem que salvar Os mineiros Estão em perigo Aqui dentro Não tem comida Tá Então aqui vai consistir Em conseguir comida E conseguir ajuda Aqui dentro Talvez aqui a gente não precise brigar Com muita gente Talvez comida seja suficiente Aqui Vamos dar comida Pra esses caras aqui Pros mineiros Pronto, ganhamos fama Nossa, a comida valeu muito a pena aqui Dinheiro pra esses caras aqui Vai me dar um mineiro armado Pra lutar Fama Fama vai me dar um sneak brigande Esse cara deve ser Stealth, né Deve fazer alguma coisa em stealth Dinheiro eu não vou usar Vai gastar um Vamos pegar um mineiro armado Pra gente lutar Olha lá Um cachorrinho É um pug É um pug, mano Ai, que bonitinho ele Tá, seguinte Aqui a gente tem que fazer alguma coisa Mas aqui embaixo Tem um vagão Aqui tem comida O leão aqui pode chamar Os mineiros nervosos aqui Eu poderia fazer isso Se conseguir mais fama Mas eu não quero isso, não Vamos lutar Vamos lutar Que a gente consegue Parece que tem um negócio Pra conseguir ali Um dinheiro Alguma coisa Tá, vamos lá Vamos lá, mineiro Olha o mineiro puto da vida É um pug, mano É muito engraçado Vamos mandar embora Vai embora você O gato Pô, o gato vazou Vai embora você Mandamos geral embora Com a fama que a gente conseguiu Vamos ver o que a gente Eu pensei que a gente fosse precisar lutar Não precisou Tá, aqui a gente pode conseguir Pura Mineiros saqueadores Miner looters Não, peraí Vamos pegar os angry miners aqui Vamos dar comida pra eles E vamos recuperar a fama Que a gente gastou Pronto Eita porra Ih, mano Esse é o líder da Esse é o líder da revolta Esse gorila aqui Tá, vamos embora Esse é o líder da Da milícia Que a gente tem que convencer Ou a gente mostra pra ele As visões Ele provavelmente vai acreditar, né Sei lá Vamos conseguir comida aqui Não, peraí Eu queria dinheiro, mano Tô sem gold Eu tô sem grana Vamos vir aqui Conseguir comida E uma carta de cura É, não tem mais o que fazer aqui Vambora Vamos convencer o gorilão Gorilão O pessoal vai morrer, gorilão Eu vi o futuro, gorilão Eu vi o destino dos mineiros A milícia lançou um ataque aqui Visão Não dá pra fazer uma decisão Em base no teu sonho, pássaro Ih, fudeu, mano Ele não vai querer ouvir a gente Ele não tá nem aí Ah, ele mandou um cara Vim com a gente Alá Acabou Acabou Essa cobrinha aqui Essa cobrinha aqui é o bandido Que era aliado da gente Vamos ajudar essa cobrinha aqui Nessa briga Aquela cobrinha que tava ali Na briga ali Era aliada da gente É a mesma cobrinha que tava com a gente Quando a gente resgatou o O nosso aliado aqui Hum, deixa eu pensar aqui O que que esses gatos fazem? Rouba um de gold a cada turno Não, vou mandar você embora, meu irmão A gente vai ter que brigar Não tem escolha aqui Dá pra stunar os dois? Pronto, stunar e porrada Hum, parece que não funcionou muito bem o stun A gente ganhou uma carta aqui de roubar Pickpocketing Hum, vamos aumentar o nosso dano Hum, ganhamos mais uma carta aqui, mano Vamos aumentar o dano do personagem aqui Porrada Morreu Ganhei o dinheiro de volta Que você me roubou Ganhei green Lutar de vez em quando é muito bom A gente ganha umas paradas úteis Pronto Ah lá, a cobra A cobra roubou os bandidos E deixou eles nervosos A cobra foi embora Tá, a gente resgatou a cobra Tá bom, ganhamos um item aqui Que é um tônico de vida E é isso, mano É melhor a gente vazar, galera Vamos curar o pássaro Vamos vazar Mostre a prova Ok A gente tem que mostrar a prova do... Do que a gente conseguiu Putz, tá cheio de inimigo aqui, mano Beleza, a gente tem que entrar no... Tá, a gente tem que entrar no acampamento da milícia ali E a gente tem que provar o javalizão pra poder convencer o gorilão É, é isso Só provando pro javali Caramba, mano Tá cheio de guarda aqui Tá, e esse velho aqui O que esse velho dá pra gente? A gente dá dinheiro, ele dá fama A gente dá comida pra ele Dá pra ameaçar o porco e ganhar comida Vamos conseguir dinheiro Com essa fofoca Eu suponho que o dinheiro poderia provar útil O dinheiro vai ser muito bom pra gente 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 Não parece que o mundo mais inteligente, Morpan Tá, dá pra roubar alguma coisa aqui, mano Vamos roubar alguma coisa aqui do acampamento deles Dinheiro, maravilha Vai dar pra usar em combate E... O que mais que a gente conseguiu? Olha lá, o cara ali Um cachorro Tá, a gente tem que provar Putz, esse é o cara que Esse é o cara que a gente tem que Pegar pra poder provar o nosso ponto É ele que tá com o pergaminho Que vai coordenar o ataque nos mineiros lá dentro Vamos lá, vamos provar O que isso aqui faz? Isso aqui enche a vida Vamos lá, Javali Javali tá ouvindo Olha lá, eles têm ordens pra lançar um ataque na mina Primeiro abre o bloqueio Então invade a mina e mata todo mundo Caramba, mano Pronto Pronto, o Javali ouviu Evidência suficiente O Javali tá com medo Olha o olho dele aqui Vai, Javali, idiota Ah, Healing Balm Pronto Temos um Healing Balm pra ele Ele deu uma poção de cura pra gente GG Bom, agora a gente convenceu Bom, agora a gente convenceu, né? Já acabou, mano Não acabou? Não convencemos quem tinha que convencer, não? Vamos ter que roubar de novo Milícia Tenda do oficial da milícia Vamos Vamos olhar Vamos ouvir Hum Esses documentos parecem importante Putz, tem documento ali Tá, vamos roubar uns documentos aqui nessa tenda aqui Com esse cara aqui Vamos botar ele pra lei Aham Polipen deu ao mineiro Os planos de batalha da milícia pro próximo ataque Ih, mano, ferrou Ah, ele tá com a mão na cabeça agora Ah, isso é temerário Beleza Ele viu o suficiente já A gente provou pra ele que Que o ataque vai acontecer Ele se convenceu E a gente vai ter que voltar pra mina GG, mano Conseguimos salvar os mineiros Vambora Convença Karst Bom, eu acho que a gente tem mais do que evidências, né? Pra convencer o Karst de que a gente Provou que vai ter um ataque na mina O poder Karst himself Karst ficou perto da entrada esperando o nosso retorno Ah, vamos dar o soro pros mineiros É, pra eles se curarem aqui Pronto Bem, é bom De ser apreciado, não é? Ah lá, Léo ganhou uma habilidade Emboscada Legal Então essas missões opcionais Elas servem pra dar novas cartas pros personagens Gostei Ahm Túnel seguro O que que eu vou fazer nesse túnel aqui? Não quero nada nesse túnel Vamos dar comida pros mineiros e ganhar fama Ou não precisa? Vamos só convencer o velho com as provas aqui O gorilão O gorilão da bola azul Os mineiros chegaram perto e sussurraram no ouvido de Karst Karst ouviu solenemente Fazendo hum Hum De tempos em tempos Bom Se ele se convenceu Então eu também Aê Convencemos o cara Sim, mas precisamos agir rápido Beleza Puts, o que que é isso? Vamos colocar esses pobres sapos fora da sua miseria Caramba, mano O que que aconteceu com esse cara aqui? Que ele ficou assim? Dá pra dar comida pra ele? Ah, eles estão com fome Vamos, vamos, vamos Curar eles, vai Pronto Não, não mata ele não Coitado Caramba, mano Eles eram mineiros Mas alguma coisa aconteceu com eles É como se eles tivessem perdido a cabeça Ahn Ok Eles tentaram dizer pra Lady Cartel Mas ela só mandou trabalhar mais Filha da mãe, né Beleza, então os mineiros Esses mineiros eram tipo zumbis, né Beleza Acabou Conseguimos convencer Vitória, mano Estamos avançando na história aqui Convencemos mineiros Aparamos a rebelião ali Ele se juntou a gente O Karst Maravilha, mano Ok Então a questão dos mineiros não tá terminada ainda Tá terminado ou não? Os mineiros vão ser massacrados A não ser que a gente faça alguma coisa Putz A gente pode fazer uma rebelião agora e matar O chefe da milícia, mano Ou a gente podia negociar aqui, né Caramba Que desgraça, cara Por que que tem uma carta escura aqui Apagada Estranho Bom A rebelião Cara, a gente pode invadir, né Agora E finalizar Aqui o negócio, né Mas eu vou encerrar por aqui, galera Próximo vídeo a gente faz isso Aqui tem The Helping Hand Que A gente faz alguma coisa aqui na Na gruta Tem isso aqui O negociador Que a gente pode entregar a lira de volta pra madame lá Ou a rebelião Eu acho que eu vou fazer a rebelião, mano Eu fiquei do lado do gorila Eu vou fazer a rebelião Sai fora Que eu vou ficar me escondendo Bom, no próximo vídeo a gente se vê E a gente vai tá fazendo essa rebelião aqui, beleza Falou